E aí, irmão, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo o que eu queria ter Mas, irmão, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer E aí, irmão, eu tenho uns amigos tocando com mim Eles são legais e além do mais Não querem nem saber Que agora, lá fora, todo mundo Tudo é uma ilha Anilhas e milhas De qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu sei já o que os tudo isso há A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerante As revistas As revocas As conquistas Da juventude São heranças São motivos Pra as mudanças De atitude Os discos Os discos As danças Os riscos Da juventude A cara limpa A roupa suja Esperando que o tempo mude A gente Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes E aí, irmã E aí, irmã Foi tudo Só o que eu podia fazer Mas, irmã Por mais que a gente cresça Há sempre coisas Há sempre coisas que a gente Não consegue entender Por isso não Só me acorda quando o sol tiver se posto Eu não quero ver meu rosto Eu não quero ver meu rosto Antes do anoite ser Pois agora, lá fora O mundo todo é uma ilha Para milhas e milhas Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes A gente se amando A juventude é uma banda Uma propaganda Uma propaganda De refrigerantes A juventude é uma banda De refrigerantes De refrigerantes De refrigerantes Queτούrem E trabalham De refrigerantes E ah É uma banda Database Amém.